Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. É o seguinte galera, estamos de volta aqui no rumo ao estrelato, mano. E finalmente vamos jogar aqui contra o Atlético de Madrid, o jogo da quinta rodada da UEFA Champions League. Mas vamos ver aqui a tabela da fase de grupo, só pra ver que posição que a gente tá, né? Porque eu jogo aqui quatro jogos e ainda não vi, né mano. Beleza, estamos em primeiro, tá tranquilo, tá favorável. Creio que se a gente ganhar da cidade de Madrid agora, já estamos classificados pra oitava de final, beleza? Mano, agora eu entendi, tá ligado? Porque a gente não conseguiu passar com o Montpellier, não, com o PSV, né? Pra oitava de final, cara. Pensa bem, mano, a Europa League foi muito importante, cara, pra mim. Porque eu nunca consegui ganhar a Europa League, né? Nenhuma carreira, nenhum rumo ao estrelato conseguiu ganhar a Europa League, né? Por conta que eu sempre perdia ou sempre jogava na segunda temporada e a habilidade não era muito boa, né? Foi essencial, cara. A gente ter perdido a fase de grupo na temporada passada com o PSV, sim, cara. Eu gostei, pra falar a verdade. Eu gostei de ter perdido, sim. Porque em troca ganhamos a Europa League, cara. Foi muito bom, foi ótimo, pra falar a verdade. Foi ótimo. E ganhamos a Europa League. Eu ganhei pela primeira vez em vídeo ainda, cara. Fiquei muito emocionado, pra falar a verdade mesmo. Mano, o que é oito anos de PS2 e nunca ter ganhado uma Europa League, na verdade, foi um bagulho muito da hora, tá ligado? Então, é isso aí. Vamos lá, então, a nova partida. O carregamento tá demorando demais. Hum... Só falar. Vamos lá, velho. Eu, contra o Desmadrios, tô escalado no banco, tá? Devido a minha fadiga bem alta. Então, vamos lá. Boa, Jignac. Fez certinho, cara. Do jeito que eu faria. Tá lá, hein. 1 a 0 já pra gente, nem entre ainda, cara. Isso é bom, cara. Dueno demais. Tá lá. 1 a 0 pra nós. Por causa deles ainda, hein. Beleza, galera. Parece que eu entrei agora, né. Mas eu esqueci de arrumar a câmera, cara. Isso é me atrapalhando demais. Mas vamos lá, então. Depois eu arrumo de novo. No próximo episódio, eu tenho certeza que não vai ter mais isso, velho. Desculpa mesmo. Não vai ter mais isso, mas vamos lá. Tá 1 a 0 ainda com o Desjignac. Será que tá 1... Ah, tá 1 a 0 ainda com o Desjignac. Vamos lá, velho. O jogo tá bom. Bom demais. A das Madrinha ataca direito. Isso que é bom, cara. Do Elie Marcelo. O time sabe se virar sozinho, cara. Não precisa de mim, tá ligado? Pra ganhar. E são totalmente dependentes. Olha. Quem foi? Lucas Ocampos. Ah, aí sim. Lucas Ocampos ali jogando com o Desjignac. Como centroavante. Fica bem melhor, velho. Lucas Ocampos não é centroavante, eu acho. Eu jogava no Monaco, não sei lá. Davi de Vilha, nossa. Eu sabia que ele bateu desse jeito. Deixa eu taço, hein. Ah, olha isso, mano. Já foi tribulado o goleiro, já. Ah, tá bom, né, velho. Fazer o quê? Isso sempre dá certo, mano. Nossa, mãe. Mais uma caneta. Esse atleticano, eu tô de bobeira, né, velho. Ah, não foi, não. Eu menti esse do caneta. Mas eles estão de bobeira, né, velho. Estão muito ousados. Com esses dribles aí. Se não tá ligado, hein. Opa, quase, hein. Tá bom. Eu não liguei o goleiro no mapa, senão ele não tá de cumprimento ali. Vamos lá, tenta fazer um golzinho de cabeça. É, galera, acabou o jogo. Com certeza estamos classificados pra oitava de final, mano. Aí, aí sim, moleque. Segunda vitória ali em cima dos leixos de Madrid. Vai ser bastante de ligar essa fase de grupo aí, né. Tem uns quatro gols, eu acho. Mas tá bom, velho. Vou tentar dar o meu melhor aí pra ser o melhor jogador da competição, né. Ole Marcelo é muito bom e eu tenho certeza que a gente vai ganhar essa. Vai levar a Champions League aí pra casa. Vamos lá, então, próxima partida. Beleza, galera, eu tenho a última rodada aqui agora do... Da UEFA Champions League, né, da fase de grupo. E a fase de apuramento, né, no caso seria a fase eliminatória. Terminou agora, da Copa do Mundo. Então, vamos dar uma olhada aqui. Timação da taça e tabela, né. Eu quero saber quem se classificou pra Copa do Mundo aí. Na repescagem. Ah, foi o Peru, né. Beleza, então. Playoff 5º lugar. Peru conseguiu se salvar no finalzinho, ganhando do... Paraguai por 2x1, fazendo 2x0 fora de casa. E perdeu de 1x0. Não. Pera aí, ganho de 2x0 em casa e perdeu de 1x0 fora de casa. Beleza, então. Vamos lá, então, é... Jogar aqui... Na sua última fase da UEFA Champions League. A gente dá um save aqui. Quando chega lá, eu volto. Beleza? E aí, eu volto. Sejam bem-vindos, os comentadores de serviço para hoje são Pedro Sousa e Luís, para ir ao jogo. Olá Luís, olá Pedro, é um prazer estar aqui hoje. Estamos esperando o jogo sem tudo para ser um momento. Início do jogo, está um grande ambiente, esperemos que o jogo corresponda. Início do jogo, está um grande ambiente. Estava editando a descrição do vídeo anterior, estou deixando enviando lá enquanto estou gravando. Beleza, então vamos lá então. Partiu, último jogo da fase de grupo da Champions League, enquanto bem fica. Vamos lá, vou tentar dar o meu melhor aqui, para ser o artilheiro aqui da primeira fase. Quem sabe, né? Nossa, zolei, cara. Como assim? Demorei muito, né? Ah, mas os caras não desgrudavam. Boa! Que isso, moleque! Nem precisei interferir na jogada. Chignac, né, cara? É o nome dele, mano. Ele é muito bom, cara. Não tem o que dizer, não, cara. Só aceita. Aceita que dói menos. Está lá. 1x0 em cima do Benfica. De novo o Chignac fazendo aí o gol, né? Passe do Valbuena, velho. Incrível. Está lá. Boa, mano. Isso aí. 1x0. Vai! Boa, Chignac! Eu ia bater para o gol, mas eu prefiro dar assistência. Caraca, mano. Que isso? Se fosse o Lokad, eu... Mataves, não sei. Não sei se ia fazer eu errar, né? Mas... Chignac é, para mim, o melhor centroavante, cara. Do jogo. Sei lá. Olha lá o segundo gol dele, mano. Aí sim. 2x0. Nossa, velho. O que foi isso, mano? O que foi isso, moleque? Ô, mano. Nossa. Está lá, mano. Minha primeira caneta. Que isso, hein? Se fizer ainda. Nossa. Que isso, moleque. Devei desde lá de trás para cá. Está lá. Fácil. Essa foi fácil, hein? Eu tenho a impressão de que quando eu jogo com a setinha amarela, eu jogo melhor que quando eu estou com a setinha vermelha, cara. Será? Mas está lá. 3x0 em cima do Benfica, né? Benfica tinha empatado com a gente no primeiro jogo. Agora a gente está dando um troco. Mentira. Que troco que é, mano? A gente nem fez raiva em nós. Mas está bom. Deu uma reviravolta insana. Boa. Será o hat-trick? Será o hat-trick? Meu Deus do céu, velho. Que atapete bom, cara. E que passe, mano. Que passe, na moral. Quem foi que deu o passe? Caraca. Sem dúvida, o melhor jogador, mano. Sem dúvida. Meu Deus do céu, hein? Gente, quem foi o passe? Mas está lá, velho. Hat-trick. É a primeira vez que eu vejo a máquina fazer o hat-trick, né? Forceu nele, minha. Está lá. 4x0. Olha. Nossa, de primeira. Ah, tem que ser também, né? Para ficar com a do outro. Chamada, velho. Espera aí, deixa eu ver isso aí. Olha, de primeira, mano. De chato, hein? Olha a curva. Esse cara tem uma prisão de direito bem de sana, cara. Por isso. Olha lá. 1x4x1. 1x1. Nossa. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, Gignac. Meu Deus. Meu Deus. 4 gols, mano. Nunca vi a máquina fazer tanto gol com um jogador só, cara. Nossa. Chega, mano. Chega, Gignac. Para, mano. Está feio. Está fazendo mais gols que eu já, mano. Não, não vou deixar isso, não. E o goleiro lá? Eu estou rapidão. Nossa, velho. 4 gols em um só jogo, velho. Gignac é monstro, cara. Para. Meu Deus do céu. Ah, se ele fizesse isso na final da... Na França versus... Portugal, lá, hein? Ah, lá. 5x1. Vou buscar o cara. 12 aqui. Pescar Cardoso. Tá bom. Nossa, está eliminado, hein? Meu Deus do céu. Um tem que rir para eu te chorar, né, velho? Ou dois tem que rir, hein? Fogo. Para dois chorar. Mas está lá. 5x1. Com direito a 4 gols do Gignac, cara. O cara está melhor do que eu. Você já está louco, hein? Beleza? Ah, meu Deus. Master United. Simplesmente o time mais apelão. O time mais apelão, cara. O time mais apelão. Do Master Lato. Master United. Não tem outro, cara. Ai, fazer o quê? Vamos lá, então, cara. 19ª rodada agora da Liga. Beleza, setinha vermelha. São os líderes ali. Estão na frente do PSG. Com 9 postos de diferença, cara. Mano, que Gignac fez hoje? Foi brincadeira, hein, cara. Está sendo brincadeira, mano. O que é isso? Eu meio que não estou entendendo o que está acontecendo. Não estou entendendo nada, cara. Como assim? Jesus amado, hein? Deixa eu ver como é que está aqui a artilharia da Champions. Não, não, velho. Não. Não posso aceitar isso. Olha, o Gignac está com 5 gols ali. Eu também estou com 5 gols. O Alcott está com 6. O Diego, que é o... O Legende, né? Está com 6 também. Os caras do Barcelona, Real Madrid. Ah, tá. Só o Diego mesmo. Então vamos lá, então, cara. Está se mandando uma rodada aí. Jogo agora contra o Lyon. Outro clássico francês. Não tem tanta força, né? Como do PSG, mas vai que seja melhor, né? E o jogo contra o PSG. Mas vamos lá, partiu. Ah, o que foi agora, cara? Ah, fala sério. Falei empurradinho ali. Esse é um golaço. Golaço! Estilo Roberto Carlos, mané. Caneirerquim é o nome dele. Uhul. Está lá. 1x0 em cima do Lyon. O que falta do Caneirerquim, mané? O que é isso? Eu não esperava que fosse o gol. Ele bateu nem... Ele nem bateu com potência, né, cara? Na verdade, estilo Roberto Carlos para bater com potência. Mas ele nem bateu com potência. Bateu com o maior efeito. Olha lá, ele bateu para fora, cara. A bola foi... Nossa. Olha lá. Essa é respeito, hein, mané. Você está louco. Olha lá. Não. Nossa, o Mandana espalmou. O Mandana sempre pode espalmar, né, cara? Mas ele é bom goleiro. Olha só. Não dá, não, velho. Ah, time chato. Marcação chata, velho. Pô. Mais de três para me marcar. Droga, mano. Pô. Tá do mesmo jeito, hein, velho. Tá lá, mano. Uh. Golaço. Estilo Robin. Tá lá, velho. Precisão, hein. Caraca. Olha só, velho. Bola. Lá na trave. Quase saindo já. Ai, ai. 2x0 para nós. Aí sim, hein. Vamos lá, vamos continuar. Agora eu bati ele de fora da área mesmo, porque esse time é bem chato na marcação. Não, cara. Por que tu fez o carrinho infeliz? Pô. Isso vai para atrapalhar mesmo. Nossa. Tá lá também. Golaço. Toma aí, Jesus otário. Vai deixar eu passar mesmo. Vou estar de fora da área, então. Não vai deixar eu cruzar a linha de frente. Eu vou meter tiro de fora, então. Cara, os caras são muito chatos. Eu não sei mais conseguir chegar até ali. Mas tá lá. Golaço ainda, cara. Toma. Toma, velho. Olha lá. Golaço. Perfeita chato. Inferno danado. Aqui de novo. Ah, mas vai, né, velho. Ah, mas vai. Hahaha. Gusta nada tentar. Olha lá, hat trick. Setinha vermelha é para isso mesmo, cara. Tem jeito não. Tem que abusar. Não é sempre que a gente tem. Mas tá lá. 4x0 em cima do Leon. Defesa chata. Meu Deus do céu, hein. Que precisão, velho. Isso que eu falo. O cara aqui fica perguntando aí. Dica, né. Fica pedindo dica para... Para jogar uma estrela. Eu sempre falo para pegar habilidade de equilíbrio, né. Dribble e precisão de... De chute, cara. Que isso ajuda bastante, tá. Por mais que você não tenha muita potência, assim. Ajuda bastante, sim. A habilidade que eu... Que você mais precisa, cara. Para marcar os seus gols. E fazer jogadas individuais, né. Nem velocidade. Nem precisa bastante muito, não. Você precisa mais de drible. E... Equilíbrio, né. No caso, a força para você... Ter... Seus jogadas individuais. Olha o golaço do Caneiro Arquim, velho. Olha lá. 4x0. Boa. PSG ganha 3x0. Vamos lá, então. Beleza. Impressão de drible 92. Agilidade 93. Precisão... De chute lá, velho, galera. 93. Efeito 75. Precisão de passe longo 79. Vamos lá, então, cara. Começou as negociações. Certeza algum clube grande vai me chamar agora, velho. Mas não vou sair, né. Vamos lá, então, cara. Jogo contra Evian. Vou salvar aqui. Quando chegar lá, eu volto. Ah, velho. Que mentira, velho. Como assim, cara? O cara tira a bola assim e fala assim? Ganha de mim no corpo, hein? Como assim, cara? Quem é tu? Kedira. Ahn, bom. Tá lá, mano. Pô, filme chato. Kedira um lado no meu pé, cara. Pô, depois que Kedira é forte assim, mano. É fora. Ah, Kedira é chato, hein. Que isso? Tá lá. 1x0 pra nós. Pé direito mesmo, hein. Caraca, esses malucos são muito chatos, velho. Pô. Toda hora fica... Vai, Kedira. Pô, Jignac. Tá bom, tá bom. Nossa, mano. Time chato essa zaga aí, velho. Que os credos. Nem a zaga, esse volante aí, mano. Chato. Pô. Escredo, mano. Além do Kedira, agora tem um outro ali. Chato. Maraninho. Que raiva, mano. Vontade de golearse num time desse, cara. Fraco e chato, tá ligado? Mas tá bom. Importa. É vitória. Tá lá. 1x0 já é um ótimo resultado aí. Pra quem é líder, né? Desolado com 9 pontos. Vamo lá, então, cara. Me diga, tem que ter esse time aí, ó. Shakhtar, Porto, CSKA, Benfica, Bairro de Munique. Esse time nem tem liga, cara. Pra tá no ranking de clube, tá ligado? Nada a ver. Mas vamo lá, então, cara. Sempre tem... Sempre tem vindo vídeo com a setinha roxa. Dá mó raiva, cara. Último vídeo que eu quero descontar toda a raiva do vídeo, tá ligado? Daquela goleada, mas não dá. Não dá. Porque tem uma porcaria de uma seta roxa já pra tirar pra ele. Mas vamo lá, então. Ai, ai. Eu queria que ele me deixasse fora dos jogos, ó. Da seta roxa. Não gosto de jogar assim, mano. Pelo que isso vai durar bastante. Eu tô até vendo já. E agora que o olheiro vai me ver, mano. É muita mentira. Esse mostrado é muito roubado, cara. Os olheiros vão me ver agora. Tá bom. Não. Pior coisa é essa, cara. A gente toma gold primeiro e com a setinha roxa. Não dá não, velho. Essa habilidade é muito ruim, cara. A habilidade não. Seta roxa, cara. Pô. Não dá pra jogar assim, não. Nem é sempre que dá pra jogar com a setinha roxa. Só quando é time fraco. Ah, a setinha roxa. Pô. A pior coisa que tem no rumo estrelato é isso, cara. A setinha roxa. Ó. Sempre que eu perco a bola, velho. Muito ruim jogar assim, cara. Não sei por que serve a setinha roxa. Os caras de escalatos. Deixa inútil em campo. Beleza. Isso aí, galera. Não dá pra jogar assim, cara. Muito raro fazer uma jogada boa, né? Vamos lá, velho. Se o time consegue empatar aí. Só vai cair na nossa invencibilidade da temporada. A gente não perdeu nenhuma partida aqui agora. Chegando na metade aí, sem perder uma partida. Não queria perder essa não, cara. É meio... É impossível, né, cara? Só quem viu que tem uma temporada. Tanto no mostrado como... No... Na Master League, né? Sempre vai ter um time pra te degolar. Ah, vamos lá. Vai. Boa! Sign aqui. Ah, Lucas Ocampos tá bom, mano. Ainda estamos invictos, mano. Aí sim, hein? Boa, velho. Nossa, que time bom esse ele, Marcelo. Na moral, cara. Bom demais, hein? Curti. Ah, velho. Lucas Ocampos. Boa. Bom cruzamento. Perfeito, mano. Tá lá. Um a um. Não é agora que cai na sucessibilidade, hein? Ah lá, velho. Boa, velho. Aí sim, hein? Ah, bom, galera. Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, seu favorito, mano. Isso ajuda bastante na divulgação do canal. E me incentivar também, beleza? Então é isso aí, cara. Eu não sei quando é que vai voltar o Monster Lato, tá? Vou, como vocês viram no vídeo anterior aí, eu vou estar fazendo um cronograma, tá? Pra segunda-feira. Então, fique ligado lá que vai sair todo o horário da semana, beleza? Mas, eu ainda pretendo postar um vídeo, pelo menos, sábado agora. O de Monster Lato, né? Quem sabe. Então é isso, cara. Valeu. Falou. E até a próxima, galera. Fui! Até mais.